E o Lar Padre Euclides realiza amanhã na sede da entidade a décima edição da tradicional Galinhada Beneficente. E quem tem mais detalhes sobre esse evento é a Raquel Ribeiro. Boa noite, Raquel. Olá, Zanuelo. Boa noite pra você, pra todos que acompanham o Jornal da Clube. Todos estão convidados pra participar dessa décima galinhada beneficente em prol da instituição Lar Padre Euclides. E pra falar um pouco mais sobre o assunto com a gente, eu estou aqui com o presidente da instituição, o Ney. Ney, todo o pessoal que está nos assistindo agora pode participar dessa super galinhada amanhã. Os voluntários já estão aqui, já estão trabalhando pra que tudo aconteça. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos, entendeu? Toda a população de Ribeirão pode participar. Amanhã, a partir das 7 horas, teremos os portões abertos, inclusive com venda de convite aqui na portaria. Quem não comprou antecipado pode vir e comprar. Esse ano, inclusive, tem uma novidade, a gente não está cobrando a mais por comprar aqui na entrada. E é R$ 25,00, comida à vontade, entendeu? Já temos aí os voluntários preparando tudo. Se Deus quiser, amanhã será uma bela noite de festa no Lar. E a instituição conta hoje com 48 idosos. O gasto mensal é muito, fica em cerca de, em torno de R$ 125 mil. É muito caro. Então, a colaboração de todos é fundamental, Ney? Com certeza, entendeu? A população de Ribeirão Preto, com o Lar Padre Euclides, é muito solidária. Sempre que a gente convoca, que a gente faz aqui as nossas festas, todos comparecem aqui em massa e nos ajuda bastante. É muito importante a presença de todos aqui nessa galinhada. É, e você disse também que no dia a dia os gastos com enfermagem ultrapassam até mesmo esse valor. Então, a colaboração mensal é muito importante. E para a galinhada, para quem vai ficar em casa amanhã, pode vir com toda a família? Pode, pode vir aqui com toda a família. Crianças a ter 10 anos não pagam, inclusive, entendeu? A galinhada é farta, a gente faz bastante, entendeu? Então, muito obrigada pela sua participação. Está aí o Ney Martins, é o presidente aqui do Lar Padre Euclides. Vocês já sabem o endereço, mas eu vou repetir para vocês. É aqui na Avenida da Saudade, número 1577, a décima galinhada a partir das 19 horas amanhã. Zanuelo? Convite feito, né, Raquel? Obrigado também ao Ney Martins, que é o presidente aí do Padre Euclides do Lar.